Onde você está em sua jornada para construir uma cultura de segurança sólida e sustentável? Mais importante, onde você quer estar? E como você planeja chegar lá? A Curva de Bradley da DSS Plus pode ajudar sua organização a transformar sua cultura de segurança para proteger as pessoas que mais importam e, assim, ajudar sua organização a prosperar, pois ter uma boa segurança é um bom negócio. A DSS Plus conta com uma equipe de pesquisa para encontrar uma maneira sustentável de melhorar o desempenho na questão da segurança e salvar vidas e, ao mesmo tempo, gerar valor para as operações e melhorar os resultados de negócio. Nosso objetivo? Encontrar uma maneira de zerar incidentes em toda a organização. A Curva de Bradley da DSS Plus avaliou organizações em todo o mundo para descobrir por que algumas eram mais seguras do que outras. Encontraram uma correlação direta entre cultura e segurança. Basicamente, quanto mais uma empresa prioriza a proteção das pessoas, melhor é o desempenho de seus negócios. Locais com mais incidentes de segurança reportáveis apresentaram falta de compromisso da gestão com segurança, falhas de comunicação e liderança de segurança inconsistente. Sites com menos incidentes registráveis tinham uma cultura de segurança distinta, que permeava toda a organização. Ao observar os principais comportamentos e mentalidades, você pode identificar onde sua organização está na Curva de Bradley e determinar os passos necessários para melhorar. A Curva de Bradley mostra como as organizações estão em uma das quatro etapas do desenvolvimento da cultura de segurança. Muitas organizações começam no estágio reativo. Aqui, os incidentes de segurança refletem a mentalidade. Acidentes simplesmente acontecem, mentalidade na qual as coisas são deixadas ao acaso. Há uma falta geral de gestão ou de responsabilidade em relação à segurança. Em seguida, está o estágio dependente, no qual novas regras são introduzidas por supervisores e pela administração. No terceiro estágio, a fase independente, trabalhadores começam a aceitar individualmente a responsabilidade por sua própria segurança. Eles desenvolvem hábitos de trabalho seguro e são pessoalmente motivados a trabalhar com segurança. Há mais orgulho pessoal. O último estágio é a meta final, a fase interdependente. É quando os funcionários não apenas aceitam a responsabilidade por sua segurança pessoal, mas também cuidam uns dos outros, trabalhando juntos para garantir que tudo seja seguro para todos. Eles assumem a responsabilidade pela segurança e estão orgulhosos de sua equipe. A meta de zero incidente é possível e esperada. Identificar onde você está atualmente na curva de Bradley é um dos primeiros passos para melhorar a cultura de segurança da sua organização. Há uma conexão direta entre a força da cultura de segurança de uma organização e o número de incidentes reportáveis, bem como nos impactos positivos nas operações e no desempenho dos negócios em geral. Esta é uma jornada contínua. Começa com liderança, mas termina com você. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.